E salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, direto de Águas de Lindóia, Roboaguan Traffic 12 E olha como tá isso aqui ó, domingão de rolê Ó, cês tão ligado, vou mostrar outros carros ali, outra parte do vídeo que eu ainda não tinha mostrado Porque é muito carro, cês tão ligado que não dá pra mostrar tudo Só vou tá mostrando o que eu puder aqui pra vocês, demorou então se inscreve no canal, deixa o like E bora pro vídeo, tamo junto, eventão lotadaço, só carro top, é nóis, bora! Ó o GTS galera, pessoal da Mendels, maravilhoso Pistantezinha aqui da Amante dos Baixos Dá licença aí moça, moça me ajuda Vamos dar o GTI mais perto ali pra vocês, porque o GTI nas balinas fica maravilhoso também né mano? Quadradinho nas balinas Olha essa Audi Pra quem não sabe né, o BGT é o grupo de três marcas aí né? Audi, Volks e Porsche Deixa na grande angular aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor Beleza? Deixa nos comentários aí o carro que vocês mais curtiram no vídeo Beleza? Deixa o like aí pra nós Acho que tem muita gente Vai ser um pouco difícil até filmar, mas eu vou fazer de tudo aqui pra mostrar pra vocês daquele jeito Demorou? Ó Vou mostrar pra vocês a visão do rolê que eu tenho aqui né? Onde eu for olhando eu vou acompanhar o celular junto com vocês Demorou rapaziada? Ó, combosa também Olha as rodinhas da Kombi Parece a área 17 De ferro E olha essa exclusividade aqui Olha as bombas galera Olha o jeito rapaziada E o Fuscão O vidrão safári Lindo hein Não é lindo só É maravilhoso mesmo Olha Liso e zero viu Muito louco galera Galera Galera, ontem eu comecei o vídeo mostrando os carros daquele lado lá Alguma parte Pro vídeo não se estender muito Dividir ele um pouquinho pra vocês Olha os níveis aqui também Lindo né No outro vídeo galera Que eu fiz aqui Fiz um vídeozinho noturno Se vocês assistiram Procurem no canal aqui do BGT mesmo Mostrei uns New Beetle muito louco lá do outro lado também E que nem eu tava comentando no vídeo Tem bastante rolê que a gente vai que encontra muito polo Mas nesse rolê aqui tem bastante Jetta E tem bastante New Beetle Essas rodas aqui ficou chique Viu Quer ver o caramelo O teto solar O Jetta é maravilhoso Também viu Olha esse Nivis aqui E as rodas do Nivis Loco Olha o Up E esse para-shock de Up aqui galera Vocês já viram? Eu nunca tinha visto hein Olha Olha a seta O LED Chique hein Spoilerzinho E olha a cor das rodas Tá louco né? Olha O gofão Olha o escape duplo Saindo no meio É lindo ou não é? Olha aí galera Não é só lindo não É top Galera Vocês acompanham a página aí Aqui na página Eu vou estar fazendo as fotos com a câmera também Então se vocês não seguem lá Diário Desabaixado Instagram e Facebook Já segue lá também E aí se o carro estiver por aqui Estiver nas mãos aí do meu irmão Que eu deixei a câmera com ele Ele vai estar fazendo as fotos pra vocês Demorou? Olha o GTI MK3 Que lindo Olha o cabeçote de 16 válvulas Turbinado Tem bastante pecinha rara aqui do Golf né? Lavadorzinho de farol A grade com os milha E os farolzinhos Acho que é o Relatwin que o pessoal fala né? Se não for isso Vocês Confirmam pra mim Vocês me corrijam Beleza? As BPS Olha que da hora galera Olha A frente e atrás também Que os caras colocaram Olha o escape Nossa Investimento pesado em acessórios Nesse carro hein galera Vou falar pra vocês Isso aqui tá valendo quase um MK7 já Isso que a gente não mostrou no interior né? Olha os recados que o cara fez galera Olha a câmera Ó Lindo Parabéns ao proprietário Porque A gente tirar o chapéu viu? Modificação dessa no Brasil Não é brincadeira Olha o Beetle aqui Lindo também viu? Dinheiro Bom gosto Envolvido Olha o teto Fora o escapamento que tem né? Olha aí o Polo Será que é um Polo GTS? Mas olha aí Carro da rapaziada Golzinho 1000 Original Muito bonito também Esse golzinho aqui Top também Dá pra ver nele de noite Olha o brilho da lata Olha as lanterninhas Olha a cena E o rolê tá como? Cheio é pouco né galera? Super recomendo o rolê Quem tiver oportunidade de vir Nas próximas vezes Quem ainda não veio Pode ver que não vai se arrepender Impossível se arrepender Rapaziada Depois de enfrentar O enorme congestionamento Impessoas aqui Chegamos do outro lado Se liguem viu? Os detalhes Olha a fileira de Beetle Tem pra lá Tem pra cá Olha que doideira galera O cara deixou todo mundo Assinar no carro dele Vocês tem coragem? Doideira hein? Mas enfim Olha esse bora galera Olha esse bora galera Olha a largura das rodas Olha a tala Olha as lanternas Dá pra entender nada Não sei se no vídeo Tá conseguindo demonstrar Como que tá essas lanternas Mas é diferente Viu? Deixa eu mostrar pra vocês Esse golfe aqui Golfeando duas portas Esse golfe é lindo Viu galera Olha que coisa maravilhosa Olha os para-choques Olha o filetinho Embaixo do para-choque Deixa eu mostrar pra vocês Os bancão dele Porque os bancos dele É diferenciado Parece uns bancos de avião Olha o interior Volantão de madeira Que lindo Viu galera Que lindo No fit Olha o porta-malas Clean E a Passat Pra onde você olha É loucura Viu galera É loucura De verdade Não dá pra saber Onde a gente olha Primeiro Onde a gente vai Vou mostrar pra vocês Bastante temático Também Vou mostrar o temático Pra vocês Aí ó Patrocínio Hotform Tá aí ó Carrecair A stop também O up Olha o MK7 Nas BBS Deixa eu ver Desse lado aqui Do outro lado Lá também Bastante carro ainda Quem vem fazer o bate e volta No BGT Tem um dia só Só pra curtir Não consegue olhar Todos os carros Viu Tem muito carro Olha essas rodas Bonitas Viu Linda Linda Olha o quadradinho Esses carros aqui Galera Pra vocês verem com mais detalhes Mostrei no outro vídeo Que eu fiz um videozinho Só noturno Daqui Tá bom Vou estar subindo ali Pra cima Que não dá pra subir Pra baixo Pra mostrar pra vocês Outras naves da galera Demorou? Vai acompanhando Olha o golfão galera Olha o tom de azul Olha a plaquinha ali na frente Que diz que é VR6 Mas botou pra engolir As hotforms mesmo hein Olha Mas é par custom Os caras representam E o quadradinho? O que vocês acham? Top ou não é? No Stance Cabina estendida ali também Olha Só os carrinhos top Tá rapaziada Olha a laranjona também É o mais difícil que o outro né Mas aqui se torna até comum galera Ver esses carros Diferentes Porque aqui a galera Vem com a diversidade Tudo que é diferente Do que a gente não vê no dia a dia A galera traz pro rolê Demorou? Vamos seguindo aí Infelizmente Hoje vai ser o dia de partir De ir embora já Mas o BGT ainda vai ter Mais dois dias Tá galera Então É O rolê desse ano De 2022 Ojeta O rolê de 2022 O BGT 12 Foram quatro dias Sábado Domingo Segunda e terça Porque terça-feira é feriado Mostrar pra vocês Esses passatinhos turbo aqui Lá da cidade de Jundiaí Rodinha de Audi Acho que é Audi 80 né E olha a Trackfield galera Quantas dessas você vê na rua Impossível né Azul ainda Vocês já viram né Os caras falando mesmo Os caras mesmo Viu que é difícil Trombar No rolê Inteira né A gente fica pensando Onde eles arrumam esses carros Da onde que veio Achar inteira E essa aqui é de uma moça E essa aqui Do namorado dela Aí ó Será que curte? Olha o conjunto Que top Saberinha G4 Paraty G4 Show né Olha a Space Baixa Óbvio que é baixa Todos aqui é baixa Vou colocar as rodinhas Do Gol Copa Chique também Olha o Golzinho Power aí Originalzão Só roda e chão Olha o GLI aí galera Farol foco duplo Se eu não me engano Ele é fixo tá Assoalha erguida E tudo mais Salve pelo Você que mexeu no Golzão aí né Top Olha a Paraty Casalha igual a minha E top Poucos galera Eu vi vários quadrados Com essa roda aqui Mas da altura do meu Eu ainda não vi tá Foi encarimbado aí Que é exclusivo Show Olha o jetão galera É barca demais né Falei pra vocês Bastante jeta Saveiro nem se fala né É mato Qualquer rolê Space Fox Olha os farol da Saveiro Mesmo de dia Num solzão O farolzão tá se destacando Aqui viu Olha o brilho Olha as rodinhas de polo Top ou não é Se liga Vamos ver a solzera aqui Parece que tá dormindo Ave Maria Os caras de Brasília Que curte né Os caras de Goiás Falar pra vocês galera Quem não tem muito conhecimento Disse aqui É papo de 100 mil reais Praticamente 100 mil reais Uma personalização dessa Dependendo do nível Dependendo dos equipamentos né Mas eu já ouvi dizer Que é tipo isso Com as baterias aqui E todo o equipamento de módulo Crossover Fonte E aqui embaixo galera Já viu os caras montando Aqui ele corta um pedaço do carro Embaixo Pra colocar mais baterias embaixo Depois fecha Deixa só a passagem dos cabos Sensacional hein E tem um Saveiro Rosa aqui também hein Ainda não tinha visto Essa personalização assim O pessoal expor dessa forma Carros com som assim No BGT Difícil No BGT é Diferente Olha o Golf galera Olha o tetão E preto hein Você tá ligado que preto é daquele jeito Olha o interiorzão marrom O banco esparco Não é mais recado Olha as rodas combinando com o marrom Os bancos E o porta malas Personalizado E olha o golzão Esse gol aqui a gente vê bastante na internet Ainda não tinha visto pessoalmente esse gol Nossa caixa de roda Nossa caixa de roda Pergui até a tampa né E olha que da hora galera Pra quem tá assistindo esse vídeo Que tem um quadradinho aí Olha o novo modelinho de reservatório Que os caras estão fazendo Reservatório de água Radiadorzão de alumínio É seu irmão É top também viu Olha a altura fi Olha os bancos O recado Aquele modelinho De outra versão Vou mostrar esse voyaginho aqui E é de um seguidor lá da página Vou falar pra você viu Olha a altura que ele anda mano É chique né galera E vai pra todo canto mesmo Bichão ousado Olha que da hora De época Chique né Esse voyaginho aqui Esse aqui eu tiro o chapéu viu Mostrei pra vocês no VoxFest Um dia quando o dono tiver disponibilidade Quiser mostrar com mais detalhes Esse carro pra vocês Contar um pouco da história Vou ver se eu marco com ele Mas Sensacional viu Carro que chama muita atenção Aqui no VGT também Olha o gozão bola galera Que engole a metade do gomo Olha isso aí Nossa senhora E aí quem curte Olha o motorzão Erguido até o town né galera Chique né Chique né Vamos seguindo Vamos mostrar esse golfe aqui Que tá destacado O cara colocou no meio do playground Da criançada aqui Não o playground é aqui Aqui é a área que o pessoal Faz exercício mesmo Mas se liga Vou colocar num lugar Que ninguém vai estacionar Do lado Eu vou ser exclusivo Vou chamar a atenção Sozinho Galera se liga no farol de milha dele Farol de milha né Vai pensando É bonito né Na verdade não é só bonito É lindo É maravilhoso Galera Essa foi mais uma parte Do vídeo aqui do VGT Espero que vocês tenham curtido Vou mostrar um pouco mais Pra vocês em outro vídeo Pra não ficar muito grande esse Eu acho que esse aqui Já ficou um pouquinho grande aí Acho que foi lá Em torno de uns 15 minutos Não sei Mas vamos acompanhando nos próximos aí Demorou? Não deixa de se inscrever no canal Deixa o like pra nós fortalecer Deixa um comentário aí Que vocês querem mostrar aí Que vocês querem ver do VGT Que vocês querem ver no canal Tá? Se vocês tem um carrinho aí Um montadinho legalzinho aí Dá um toque também Pra gente gravar Demorou assim que a gente tiver um tempinho Chama lá no Instagram Segue a página Que é nóis Demorou? Bora